Welcome back! Mais um vídeo de SandyRose aqui. Chovendo? Nunca vi vídeo de chuva. Obrigado a todo mundo que está curtindo, se cadastrou no nosso canal. Que comenta. Curtiu nossa fanpage lá no Facebook. Coloca no favoritos, faz tudo os bagulho aí. Pra seguir nós e acompanhar nossos vídeos. Vamos lá ver a missão. Missão melhorias, opa, quero sim. Melhorias, melhorias, danos, quero danos. Vou pegar o dinheiro, vai. Dinheiro... 15 mil. Eu queria que fosse assim na vida real. Só clicar e o dinheiro vira. Não quero correr. Não, também não quero isso aqui. Saúde, saúde sim. Regeneração sim. Muito importante. Toca só 7 mil já. Caralho. Combate. Munição especial. Espingarda. Granada. Granada. Granada sim. Vambora? Vambora. Vambora. Missão, missão, missão. Fazer um assassinato? Vamo. Chamei em toda gente. Quantos tem assassinatos? Nossa, 9. É, vamo fazer o... Fazer um assassinato. Pega uma garota e aparecerá. Zona, cafetão. Já não respeita a velha escola. Agora está com o sindicato. Pega uma das suas garotas, hein? Tá. As suas garotas são gordas e feias. Não são como strips gostosos que você vê por aí. De qualquer forma, quando ele aparecer, mate-o. É, com certeza. Ela tá gorda também. Mata... Everybody. Olha o cara que não tinha foto, é isso? É nóis. Vira uma foto aí, fi. Dá meu dinheiro de volta. Dá mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Fica tirando fora de mim. Pervertido. Uma loja de roupa. Mais dinheiro. Deixa eu comprar também. Ah, não tenho dinheiro suficiente. Dá pra pegar? Não. Vamos voltar. Vamos jogar missão, vai. Vamos voltar. Vamos jogar missão, vai. Vamos lá. Meu nome é General Kilbeck. E para ter alguma chance de parar esses alianos. Tirando fina. Dois. Vamos tirar três. Dois. Vou dar na contra mão. Oeste... Vamos brincar. O que é que eu não meio? Olha lá, xuxa. Instrução de contato. Pegando 100 garotas em Harry Sanding Hill. São gordas e feias. Onde tem essas gordas e feias? Cadê aquelas mulher? Strippers gordas e feias. Vem fazendo essa zona aqui e ninguém vai querer vir comigo. Onde tem esse estripper? Olha só a noite. Vamos ler de novo. Cafetalca. Pegue uma de suas garotas em Harry Sanding Hill. São garotas gordas e feias. Vamos ver no mapa. Onde está isso? Onde está isso? Sanding Hill. Onde está isso? Eu acho que é isso aqui, ain't still right, vamos ver. Deve ser pra lá. 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 Olha que tem uma aqui. Fala puta, eu fui embora. O que é agora? Você é gorda e feia. Você é gorda e feia. Nada. É, eu tô perdido. Money? Não. Dois mil. Será que eu vou comprar esse aqui? É, não. Foda ser pobre. É, eu tô perdido. É, eu tô perdido. É, eu tô perdido. É, eu tô perdido. Foda. É, eu tô perdido. Como é que faz pra chamar elas? Vamos ver. Controles. Troca de botão. Carro-moto. Furear uma charreria. Buzina F. Arma de fogo. Pinar o moto. Geral. Ação E. Recutar Z. Pode ser o Z. Vamos ver. Nada. E saio. Que eu jogo a granada. Nossa, bateu ali. É, não tenho a mínima ideia. É, não tenho a mínima ideia. O que é isso? O que é isso? Droga! Nossa senhora... O que é isso? Fez e gorda. Não tô. Vou jogar um Profissão Genko. É o jeito. Deve ficar de noite. De noite vocês vão sair. Agora, este é o desafio. Bem, este é o desafio. Mais espaço, mais mascota, mais traves. É um beijo, tudo bem. Se você quiser se pode ter com os dois atados, é este desafio. Mais para o desafio. Para o desafio. E esse é realmente incrível. A desafio. O desafio é absolutamente on fire. É um novo arma. É um novo arma. É um novo arma. O Sainte Capo não tem problema com essa arena. Eu odeio ser um mascota, enfrentando esse campeonato. Outro grande impulso de acção do campeonato. Eu vejo o presente, Zack. Aqui eles vão! E... ... ... ... ... ... Isso é maravilhoso! Passar em troca! Isso é realmente maravilhoso atirar! Ficou a futebol! A médica. Nossa, vou morrer. Isso é incrível. Average shot seems to hit something today. It's been a long time since Professor Genkis has seen the caliber of shooting. We don't see a contestant dominate an arena like this often. So if that Shaundi thing is just a rumor, where did that picture on the net come from? We met one time at a fundraising event hosted by Leather and Lace. Wait a minute, and where was I? Let's see how our contestant is doing in the ring. Think you can introduce me? Zack, I hope your wife isn't listening. Yeah, I hope she's not either. Hope she's calling me right now. Okay, here we go. And here comes the big guy. That hunter doesn't like to be. This is really amazing shooting. Baaaahhh. 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 Não vou morrer. Vai, levanta, 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 SPACE! Nossa Jesus! É, isso aí não rolou. Fica pra próxima pessoal. Vou dar um joinha aí, muito sofrimento nessa aí. Dá joinha, compartilha, acompanha o seu Facebook, cadastra na sua página, cadastra no nosso canal se não é cadastrado. Não sou de jogos, pra gente continuar jogando aqui. Beleza? Falou. Welcome back. Depois de ter falhado aqui na... Nossa, voltou. Tô ferrado. Pelo menos eu já sei. Tchau. 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 Esse é um excepcional! Tem um ótimo acção! Pássinho pocket! É o que os fãs pagam! A Saint-Captal não tem problema com essa arena! Quase! Mosse! Vai dormir! Nossa, tem outro! Nossa, tem dois! Pala! Pula! Pula! O Space! Space! Pode! Pode! Não, não! Filho da mãe! Pula! Nossa, nossa! Morre! Morre! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Não, não! 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 O que é isso? Uai filho, não acertei nenhuma Eu não estou acertando O que é isso? Não O que é isso? 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 Enfim... O que é isso? 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 Comenta, cadastra no canal se não é cadastrado, e a gente continua aqui, certo? Falou!